Olá, meu nome é Beatriz, eu tenho pele branca, olhos azuis, cabelo castanho e liso, e eu sou bolsista do programa de extensão Parenting Science, além de aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no curso de Biologia Marinha. O projeto Parenting Science surgiu em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul como enfrentamento aos problemas que mulheres do meio acadêmico vivenciam ao experienciar a maternidade. Atualmente, o grupo é formado por cientistas mães e pais de todo o Brasil e o principal objetivo do projeto é fomentar a discussão acerca dos impactos da maternidade na carreira científica e estimular medidas afirmativas que contornem a situação e estimulem que mulheres permaneçam na construção do conhecimento científico mesmo após a maternidade. Nós coletamos dados sobre o impacto da maternidade e da paternidade na carreira científica de cientistas brasileiros e divulgamos nossos resultados através de nossas redes sociais e também através de eventos como o Simpósio Brasileiro sobre Maternidade e Ciência, que já teve duas edições, uma em 2018 e outra em 2019. No momento atual em que vivemos devido à pandemia de Covid-19, muitos locais têm adotado o sistema de home office, o que tem prejudicado a produção científica especialmente de mulheres com filhos. Através de uma pesquisa realizada com cerca de 15 mil cientistas ao redor do Brasil durante a pandemia, nós demonstramos que mulheres negras com sem filhos e mulheres brancas com filhos foram os grupos mais afetados, especialmente se esses filhos possuem uma idade de até 12 anos. Apenas 4,4% das mulheres brancas com filhos e 3,4% das negras com filhos foram capazes de continuar o trabalho remoto após o início da pandemia. Por outro lado, a produtividade acadêmica dos homens, especialmente os homens sem filhos, foi a menos afetada. Cerca de 25,5% dos homens brancos sem filhos e 24,2% dos homens negros sem filhos conseguiram manter o trabalho remoto mesmo após o início da pandemia. Esses dados revelam uma urgência de ações de remediação da situação e foram utilizados na elaboração de um informativo que foi divulgado em nossas redes sociais e em grandes veículos de mídia. Até o momento, o Parenting Science foi alvo de cerca de 30 reportagens regionais e nacionais sobre o tema. O grupo também publicou na revista Science uma carta chamando a atenção para a problemática da situação e atualmente estamos elaborando um guideline com uma iniciativa de apoio às mulheres na ciência. Nós também aproveitamos a alta acessibilidade das redes sociais como Instagram, Facebook e YouTube para promover e participar de lives, palestras e webinários sobre a temática de maternidade na ciência. Atualmente, nosso grupo já participou de cerca de 50 lives sobre o tema. Esperamos com nossas ações estimular mudanças capazes de controlar as dificuldades no momento atual, traçando um percurso mais justo para as mulheres e mães na construção da ciência. Para mais informações, vocês podem nos acompanhar em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube e também podem acessar o nosso site www.parentingscience.com e no Facebook, 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 no